Você vai ver, eu vou alegrar isso aqui. Eu vou inventar uns bailinhos todos os sábados. Não, não tem nada de xí, não. Vou mesmo. Vou inventar um futebol, vou botar essa santa era. Tudo pra jogar bola aqui. Cuidado. Você precisa aceitar o seu estado. Ah, larga a mão de ser besta. Você, toda essa gente aí, cismaram que eu morri. O que é que a gente toma banho aqui, hein? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que tá esse fedor de CC danado aqui. Pelo visto você não tem conhecimento do teu estado. Você está morto. Quem é que tá morto, velho? Eu tô bem de saúde, tô me sentindo bem. Você tá ficando é xarope da cabeça. Ô, Tarzão! Ó, o senhor é Tarzão mesmo? Sou. E o que que tá fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Hum, mas eu vi você no cinema outro dia? Aquele que você viu era outro. Eu desencarnei há muito tempo. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra, da Jane e do Cibó e você, foi verdade? É. Leventaram o seu Cibó. É. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra. É isso aí. A vaca foi pro brejo, né? O que é isso aí? Ô, Nhonhão! Ô, Jecão! Que bom que você veio! Você trouxe aquele saco de dinheiro que eu dei pra você guardar? Aquele dinheiro que eu juntei pra mim casar e depois não deu mais tempo? Trouxe! Você trouxe um saco de dinheiro? Não é que que é dinheiro, tô vendo outra coisa. Não trouxe saco nenhum, aquele dinheiro eu dei pros pobres, Nhonhão. É? Depois aconteceu a pior ainda, né? Eu ganhei na loteria espiritiva, aí que azarou de uma vez. Por quê? Porque é por causa desse dinheiro que eu tô aqui. Mano, depois você conta tudo direitinho pra mim, porque agora eu não tenho tempo. Eu tenho que apresentar os novos espíritos. Eu sou novo, cheguei agora. Mas você tem que esperar, até eu receber ordem. Ué, você já reparou como tudo aqui é bonito? Que lindo que é. Reparou? Ah, não. Isso aqui é bonito. Bonito. Mas é chão. Não. Não. Já me falaram, aqui não tem futebol, tem. Não. Não tem no futebol, não tem mais nada. Acabou. Tem forró no domingo, no sábado? Não tem. Então. Tem mulher boa? Tem, mas nós não vê. Ah, eu sei. Não vê, eu sei que tá velho, mas eu vejo. Que que é isso? Eu tô aqui, mas não tô morto. Pai Jacob, acorde, é urgente. Estão lhe esperando no centro do divino. Eu não vou, tem tanto preto velho aí, manda outro. Deixe disso, você quem está escalado. Só eu, só eu, tudo canteteiro me chama numa hora só, eu não aguento mais, é muito trabalho. Vamos, Pai Jacob, eles estão esperando. Mano, se pode mudar uma cochilada e isso já exploração. Vai, quando você voltar me procura, que nós vamos fazer queixa no departamento do trabalho. Tá bom, Zercão. Um dia isso tem que acabar. Subam dez, que estejam prontos para reencarnar. Dez para o terreiro do Geraldão, rápido. Oh, mas como essa gente trabalha, ainda lá na terra o pessoal fala, morreu, descansou. Ai, eu descanso aí. Mas aqui é assim mesmo. Tem que trabalhar. É. E você dá licença, que eu tenho muito o que fazer. Tá vendo aí? Você tá velho e tem que trabalhar. Aquela mulher é santa também? Não. Lá na terra, quando mora uma mulher, eles vestem desse jeito. O pessoal aqui não tá gostando disso, não. Nem pode, mano. Você viu o pecador vir pra cá vestido de santo agora. Mas mudando de assunto, com o México, você já se acostumou mais com essa tranquilidade, com essa paz espiritual. Ah, acostumou. Você é engenho pra burro, hein? Acostumou nada. Mas também não tá esquentando muito a cabeça, não. Ah, você vai ver. Eu vou alegrar isso aqui. Eu vou inventar uns bailinhos todo sábado. Não, não tem nada de chile, não. Vou mesmo. Vou inventar um futebol. Por favor, vou botar essa santa era, tudo pra jogar bola aqui. Cuidado. Você vai ver. Você precisa aceitar o seu estado. Ah, larga a mão de ser besta. Você, toda essa gente aí, se esmarro que eu morri. Eu não tô morto não, coioca. O céu não progredia, agora já tá embalado. Só dava nego rezando e anjo pra todo lado. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Pula, minha gente, pula, pula numa perna só. Pula, minha gente, pula, pula que nem só pó. Pula, minha gente, pula, pula numa perna só. Pula, minha gente, pula, pula que nem só pó. Aqui não tem futebol, isso é isso, é muito chato. Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Pula, minha gente, pula, pula numa perna só. Pula, minha gente, pula, pula que nem só pó. Pula, minha gente, pula, pula numa perna só. Pula, minha gente, pula, pula que nem só pó. São João fica no gol, São Pedro beck direito O juiz é Santo Antônio, o resto nós dá o jeito E convidou todo mundo Um baile aqui? É, um forró Só acredito vendo Não acredita? O senhor sempre desconfiando Pois venham comigo Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó Pula minha gente, pula Pula numa perna só Pula minha gente, pula Pula que nem Socorro Pula minha gente, pula Pula numa perna só Pula minha gente, pula Pula que nem Socorro O céu assim não melhora Precisa entrar na minha O chefe me deu o saco Parem com isso Cada um para a sua tarefa